Olá, Nilson. Foi definida uma rota para a área onde você poderá encontrar o Drivatar. Todos nós já vimos veículos fora da estrada, mas nunca um que tem erguido fora da estrada por um helicóptero. Aquele é o nosso chefe e corredor líder em ação por aqui, pessoal. Então não se esqueçam de dar um oi. Estamos prontos e... Fala aí, pessoal. Beleza? Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo, que é a segunda corrida aqui do Paz da Horizon 3, que está dentro aqui do backup, na placa de vídeo, que eu gravei anteriormente em 1080p. Aí agora estou fazendo um teste em 720p, na segunda corrida, aqui está tentando ficar grátis também. Então vamos ver aqui que está ficando bom, né? Fica legal. E aí eu vou me assinar aqui. Estou procurando com um cara que está no Ferrari, se não me engano, para poder correr contra ele. Não vou até atrás dele aqui. No gráfico do jogo, o cara está muito bonito aqui. Apesar de que ele cachorro, e na corrida anterior eu corri aí contra o Jic, né? Estava no... Um bugzinho. O Jic do Jic. E... É... Ganhou, ganhei. Porque estava no campeonato do top, e ganhei. Então... A gente seguia com a gente com essa carreta aqui, né? Nossa, que me mostrou. Está muito bem feita. Como é que brilha, como é que brilha? Sol né? Bataria do carro. É... Em 400 metros, curva esquerda. Lá está ele. Desafio para uma corrida roda-roda. Bom galera, essa aqui é a 2ª corrida da EZCAP que eu estou fazendo o teste e testando a demo aqui também do Forza Orgão 3, então essa aqui é a 2ª corrida, tem que correr contra esse cara aqui, então vamos apertar o X aqui para começar a corrida, desafio. Na rotatória, pegue a 2ª saída, em 400m, curva leve à esquerda, mantenha-se à esquerda. É que não está muito difícil não, passei ele aqui, primeiro, cara sem nada, caraca, onde saiu esse carro maluco, que doideira, carro estou na minha frente do nada. Não só galera, que doideira. Vamos lá, 200, 300. Chegaram ali aqui, segundo. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Show de bola, hein? Vamos contratar. Pilote até a praia. Posso deixar esse aqui rolando também? Vamos lá então. Pilote até a praia para ver o... A corrida que estão sentindo até aándome. Mantenha-se à esquerda... Mantenha-se à esquerda. Vamos pôr essa corrida no finalidades. É aqui que eu escolho os carros. Então galera, qual que a gente vai jogar aqui primeiro? Eu vou então com punição. Começar aqui com punição. Se vê um monte de carros japoneses por aqui, não como esse é claro. Aí eu vou trazer mais corrida com os outros carros também, para vocês verem como é que está o jogo. Também isso é só a demo, não tem muitos carros para você poder escolher. Então vai entrar, pressionar A para entrar no carro. Vamos lá. Então é a primeira corrida com Nissan. Que tal uma placa personalizada? Resumindo sua personalidade em 8 caracteres ou menos? Vamos deixar assim os olhos mesmo, tá bom né? Deixar assim mesmo. Agora. Nissan. Tá muito bonito. O Festival Horizon vai ser grande e maior do que jamais foi. Vamos ter que expandir nosso local de festival. Mas para isso precisamos de mais fãs e para atraí-los você precisa competir em corridas e realizar proezas. As patrulhas do festival trabalharam duro mapeando os pontos de interesse indicados por esses marcadores. Defina uma rota até o marcador e veremos o que temos lá. Vamos aí para a primeira corrida com Nissan. Estou trabalhando no contrato de várias gravadoras e artistas. Mas é você quem decide chefe. Com quem vai ser? A apresentação de rádio aí. Horizon Base Arena. Horizon Base Arena? Considere contratada. Batidas por minuto é tão bom quanto rotações por minuto, né? Bora. Vamos lá até o local do destino, né? Em Nissan. Aqui já vai para a terceira corrida no carro aqui. Que lugar realmente legal para uma rota de corrida. É só dirigir até o marcador para começar. Terceira corrida. Ele está cheio. Certo. As pessoas querem ver você correndo, então vamos começar com uma corrida de exibição única. Corrida de exibição única. Comecei a corrida Comecei a corrida Comecei Comecei a corrida Na areia Show de bola Comecei a corrida Vamos ficar rabinando aqui O primeiro dos carros Da peste por cima E o tamanho em cima O primeiro dos carros Vamos fazer só o teste da demo E testando a Ezecap Bom é isso galera Eu joguei mais essa corrida aqui Para fazer o teste da Ezecap Quem gostou do vídeo Deixa um joinha Se inscreve no canal Para saber mais Sobre a Ezecap Que gravei em 1080p Ficou show de bola Muito bom gráfico Muito bem gravado E agora estou gravando 720p E testando a demo também Do Forza Horizon 3 Então valeu aí Um abraço a todos Não se esqueça de deixar o like Para poder ajudar o canal A se inscrever Valeu E aí E aí E aí Rcıo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti